Não é fácil ficar sem você, minha menina Acordar toda noite e ver que você não está De manhã o sol aparece através da cortina É difícil com teu desejo de te encontrar E nos curtos vasilhos da casa procuro teus olhos Você deve estar por aí, numa rua qualquer Então sai de mim sem medo Eu te procuro com o meu pensamento enquanto esfria o café E uma saudade bate forte, dói no fundo Conta de louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente vê Foi uma transação, um caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso E nem dormindo eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte, dói no fundo Conta de louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente vê Foi uma transação, um caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer Mas foi tão lindo, foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Mas foi tão lindo, foi tão lindo, foi tão lindo, foi tão bom e é por isso E aí E aí E aí E aí E aí